Oi, gente! Olha quem eu convidei pra estar aqui hoje fazendo um duelo de receita. Larissa! Oi, gente! Carol! Oi, pessoal! Cada uma vai fazer uma receita. Eu serei a jurada e que vença a melhor. Eu. Eu, no caso, né, gente? Bora lá, gente! Meninas, a cozinha é toda sua. Eu vou fazer uma panqueca maravilhosa, deliciosa, gostosa, muito melhor que o que a carfifa que a Marissa vai fazer. Cara, te conta a minha receita, fundada. Não, ai, eu vou falar. Vou falar mesmo que a minha panqueca vai ficar muito melhor. Gente, a carfifa que eu vou jogar aqui, vocês não estão entendendo. Amarrado, misericórdia! Não vai dar certo! Mas vamos lá. Primeiro eu vou começar com o recheio, porque pra massa ficar quentinha depois... E você fica quente na fruta. Tem que entrar, né? Fica quente. Vamos lá, que eu nem sei ligar esse fogão. Ai, que susto! Gente, eu não sei se eu tô indo certo, não. Vai na paz de Deus aí que vai dar certo. Tem medo de arrastar se tiver. A panela é boa, para com isso, Carol. Que saco! Treina a panela, desidera aí. Minha, fica quieta, não é a sua receita, não é a minha. Vai logo, Carol, vai logo. Deixa eu lembrar que eu tô nervosa. Gente, eu amo esse frango. Eu faço tudo que eu faço na minha casa, eu faço com ele. A gente vai colocar ele aqui, vamos colocar ele todo, porque a panqueca vai ficar muito boa. Todo mundo vai querer comer. Você já vem temperadinho. Vai dar ruim. Perfeita. Não vai dar ruim, não. Tá amarrado. Vai mexendo. Vai aos poucos o salário. Ela não vai fritar o bacon. Olha o que que é isso. Não, não vou fritar, não. Tá bom, Carol, é isso mesmo, isso mesmo. É panqueca de bacon. Vou comer isso aqui. O bacon também, gente, deixa eu mostrar. Para de comer o bacon. O bacon também, gente, é da Tropeira, maravilhoso, tá? Já vem prontinho, é só você esquentar aí, que fica uma delícia. Quem acha que essa receita vai dar ruim, já vai deixando o seu like. Não. Não esquece de se inscrever no canal da Tropeira. Não, não, deixa aí nos comentários pra quem você tá torcendo. Se você tá torcendo pra mim ou pra Larissa, mas é pra mim que você tá torcendo. E não esquece de acompanhar o outro vídeo que vai sair aí também com a melhor receita, que é o fricassê da Larissa. Que no caso é eu. Larissa, eu vou jogar isso na sua cara. Nós nem precisamos dar tremeção no braço, não, eu acho. Sal a gosto. Não, Larissa. Vai ficar salgado, velho. Vai não, você pegou pra colocar. Vou morrer de impetensão. Deixa batendo. Já tá bom também. Não precisa bater muito não. Na hora que a chefa fala de fovô, tá? Ela tem que levar em consideração que a Carol colocou um tanto de farinha de trigo dentro do saleiro dela que ela ama e que aqui tá tudo sujo, entendeu? Que saco, hein, certamente. Sai, Larissa, para de provar. Eu quero provar, sai só. Ó, a manteiga vai secar, ela não vai conseguir virar e a panqueca vai quebrar. Ó, ó, ó. Ah, que fedeixa. Eu gosto assim. Vai dar certo, eu acho. Ai, ai, ai. Ai, que panela pesada. Crua de um lado e torrada de um lado. Não tá crua. Agora é a hora da verdade. Achefe Cláudia vai comer a minha panqueca. Vem cá, achefe Cláudia. Tá achando que ficou sem salto. Larissa fez sacanagem. Meu Deus do céu. Ela mexeu a minha panela com fata. Agora o estado da minha panqueca. Foi com o bacanão. Foi com a colher. Tá feia, mas tá gostosa. Tá bonitinha. Ou para de ser falsa, Chef Cláudia. Tá, bem recheado. Requeijão, frango da tropeira, bacon você colocou, né? Ah, então, gente. Tá maravilhoso. Não, vamos ver aqui. Tá gostoso. Agora, Larissa, você vai fazer o quê mesmo? Vai fazer um fricassê maravilhoso, que não vai ficar salgado e que você vai gostar muito. Então, no próximo vídeo, vamos saber o resultado aí desse duelo aqui. Deixa aí nos comentários quem você acha que vai ganhar. Tchau. 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 Obrigado.